Lohan, Lohan domina, tocou pro Pedro na grande área, limpou a marcação, vai fazer um golaço, bateu, GOOOOOOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL Pedro, 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 o artilheiro reverência do futebol brasileiro, ele limpou a marcação, deixou no chão, bateu de biquinho, o Carlos Miguel tocou nela, mas ela morreu lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, ela passou embaixo do goleirão do timão, o Pedro deixou a marcação do Félix Torres na saudade, deixou no chão, zagueirão, passou batido, já vai Félix Torres, tá cedo ainda, passou, E bateu de biquinho, o Carlos Miguel tocou com a mão direita nela, mas ela morreu mansamente no fundo da rede